O Dragon Maid não tá... Em quê? Mystic Fighter. Com... Tá? R$13,50. Dragon Maid? Não, não o jogo, a gente tá falando de outra coisa. Dragon Maid tá, o jogo. Não. Os boosters de Mystic Fighter tava R$13,50. Ah, mentira, né? Eu comprei em 5. A Erika tinha me falado que não ia botar isso em Black Friday. Ela não ia. Ela mudou, tipo, no meio do dia, porque... Mandaram foto pra ela da Bankai, que é a loja lá do shopping. A Bankai tinha botado o booster nesse preço. Porque é o preço que eles compram e eles venderam pelo menos o preço de compra. Ah, eu não acredito nisso, né? Aí ela, porque, tipo, ela tinha que vender o preço da concorrência, ela baixou o preço de uma porrada de coisa. Mais do que ela já tinha baixado, né? Aí os boosters foram pra R$13,50. Ah, eu não acredito nisso, né? Por isso que eu peguei um monte de boosters. Por que tu tirou... Nada do Dragon Maid. Eu puxei... As rosas eu comprei por fora. Momento de força. Momento de força? Tem que mudar a tela? Que ainda não tá valendo. Não dá. Pô, agora tá valendo. Já tá valendo? Já tá valendo? Já tá valendo. A gente ainda tá se ouvindo aqui. Não, deixa. Não, a gente tá se ouvindo. Não, mas deixa, deixa. Não, tem que ver se pro galera aqui. Na última vez, o som que tava aqui, tava pra ele. Tava duplicado. Tava pra ele, duplicado. Bom movimento aí do irmão. Enfim, nessa matchup de Joker e K-Roll... A vantagem é totalmente do Joker. O K-Roll não tem como aterrissar contra ele. Ele é combo food. Porém, pela experiência que a gente conhece da galera da cena daqui, o Félix, na minha opinião, é um jogador melhor que o irmão. Então, acredito que ele consiga os spikes dele. Ele gosta muito de spikar. O irmão tem que tomar cuidado com os vices que ele tem de jogo, geralmente. Eu vi que o irmão tava se distanciando bastante com outro Félix. Aí ele tacava os projetos e dava Rebels Guard. Isso é bem certo, tipo, tu aproveitar do Rebels Guard e do projeto do K-Roll. Que o neutro do K-Roll é muito em volta da coroa, da bola de canhão e do switch com arma. E ganhar a scène nessa matchup é ultra viável. Essa segunda scène dessa stock ali. Caraca. Ele pegou um up smash do K-Roll com o Rebels Guard. Por isso que ele tá assim. O K-Roll teve uns buffs super interessantes nesse último patch. É, porque é só o Nair dele, né? Não, o Nair, o Up E, os projetos dele mudaram algumas coisas também. Nossa, isso aí ficou mais rápido. Jab do irmão pra dentro, deu Rebels Guard. Ele tá sabendo usar muito bem Rebels Guard. Ele tá pegando vários hits com ele. É uma matchup que dá pra abusar do Rebels Guard. Ali ele perdeu o tech chase, era uma free kill com o Up E. Ele tá tendo um pouco de dificuldade pra matar o Félix. O K-Roll vai viver esses grebes. O K-Roll vai viver muito tempo. E o irmão... Nossa, o... 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 Sei lá, o Kakaractan, sei lá. Eu gosto de ver que o Félix riu. Ele tá se divertindo com o joguinho. Ele viu tipo, caralho, eu dei counter dessa porra. Eu não posso falar. Meu Deus, esse boneco é counter. Olha aí. Ó, e adaptação. É conversão agora. Ótimo. Boa. Perdeu o tech ali. Opa. Ele, com certeza, espaçou porque ele não queria tomar o counter do K-Roll. Não, foi mis-in-put. Ótimo back-air off-stage. Foi atrás do K-Roll, pelo lado. O Félix with forward, foi punido e custou isso. Agora, mais conversão, com mais dano pra cima do Félix. Uh! Nossa. Morreu a 23. Não, 23 foi o primeiro spike, esse aí foi a 40. Caraca, mas mesmo assim. É o spike, pô. Ótima jogada do Hermon. Ele deu uma ótima conversão em stage. Jogou o Félix pra fora, o Ono. E o Ono, o Ifo, golpes e o Hermon conseguiu punir muito bem. O Hermon jogou muito bem essa partida toda, eu posso dizer. O Hermon que tá um forte candidato pra ganhar esse newcomers. Mas, de resto, a gente tem ele, o Ono que já tá jogando. Uma troca do Ono. O Hermon não gosta demais. De K-Roll pra Mario, casamento inteiro. Eu não acho exatamente uma matchup difícil pro Joker, mas é uma coisa estranha. Ó o Bruno. Caralho. Pode ser uma matchup bem complicada se ele começar a tomar os conversos, mas o Hermon tá convertendo muito bem. Eu acho que o Mario abusando da Fireball em cima do Joker é uma boa. Se ele não tiver, se ele tiver com a Senna, no caso. Se ele não tiver, é Reboss Guard e Pune. E aí, se ele tiver com a Senna e counter na Fireball e volta pro Mario. Pois é. Não, mas aí, tipo... Eu acho que é menos uma opção. A movimentação do Hermon tá bem boa hoje. Ele tá tirando bons danos. O Ono não tá sabendo converter direito. Estranho a opção do F-Troll do Mario em baixo porcentagem. Nossa, dois AP para um Fé ali bem estranho. Mas deu certo? A gente não pode questionar uma conversão do cara que deu 60% pra ele, né? O Hermon indo pra de guarda. Não pegou e o Ono volta pra fase. Batendo no Hermon, deixou a dele de vantagem. Deixa o ataque pra punir um up smash solto. Pegando nesse Edguard, mas o Ono voltou pra fase. Hermon... Dando normal get up. Normal get up sucks, galera. Sempre se lembrem. Nesse jogo extremamente punível. Mario com back air pra F-Tilt. Vamos começar o meu Deus. Bom back air do Hermon. Mais um back air. Não acertou. O Mario tava muito na frente dele. Back throw. Hermon sem ar. Se ele tivesse continuado no Edguard ali, dado outro back air na plataforma, mas agora o... Pegou o pulo do Ono agora. Em vários momentos nesse jogo já, no primeiro também a gente viu de situações que o Félix tá whiffando offstage, ou que ele tá simplesmente batendo no ar, whiffando mesmo, e o Hermon tá punindo, tá custando estoques já. O Félix já perdeu umas três estoques só de whiff offstage. Agora vemos aquele exemplo top do Joker, que o Félix tentou ir pro Edguard, mas o upb dele não deixa simples assim. O Mario não é o personagem que vai ter o melhor Edguard contra o Joker, querendo ou não. O Edguard dele é bem simples, é bem limitado. E como o Joker volta muito por baixo, o Fer tem que ser muito hard read pra pegar. Agora o Hermon sem a Senna. A Senna, ele tem dificuldade pra matar, mas se ele conseguir jogar o neutro direitinho... Sai de B agora, muito colado no adversário. Um pouco de paciência tá faltando... O Hermon tá sendo mais paciente, na verdade. O Félix talvez esteja buscando essa kill early. Tentou uma conversão com o Pierre, mas não deu certo. Eu acho que o F-Troll seria bem mais efetivo nessa hora. Geralmente o Mandar offstage, no caso, ele tá ainda tentando catar um up-e-air saindo do troll. Nossa, isso foi uma bad D.I. agora com o pai do ONU. Com certeza, ele devia não estar esperando, devia querer sair da fase e pegar no D.I. Mix-Up. Agora a situação de Edguard. Eu tô sentindo falta do Félix usando Fireball nessa matchup. Mesmo que o Joker tenha capacidade da Rebels-Guard, ele pode condicionar bastante. Ele tá caindo muito batendo e o Hermon tá agrebando ele todas as vezes. O F-Troll não vai matar. Falta de Rage. Counter. Tentou o stage spike, invencibilidade do up-e-b do Joker. Não deixa. Tá tentando espaçar, ele não quer perder seu estoque agora, o Hermon. Ambos jogando um jogo bem espaçado, bem seguro. Ambos com um pouco de medo de aproximar. O Hermon com medo de perder esse estoque e o Félix com medo do arsene em suas conversões. Tentou converter ou dar um E pro dash-attack e o back-air agora do Joker ganhando tido aqui. De novo, o Ono, ele uifou a capa do lado de fora e o Hermon no meio da Edguard pegou com o back-air e matou muito cedo. O Hermon é o favorito desse torneio agora do Newcomers, né? Provavelmente sim. Eu não sei se essa partida tá valendo, já acabou. Tá, tá valendo. 2-0. Winner's Finals é a melhor de... Esse é o Winner's Finals já? É o Winner's Finals. Desculpa, acabei de chegar, gente. Ah lá, pô, tá explicado se a galera tá aí. Vitória do Hermon. Vitória do Hermon? Ah, 2-0. Tá, 2-0. Bom, de... Será que vai ter mais uma troca do Ono? Voltar pro K. Row? Eu não senti que o Mario dele tava confortável com o boneco. Talvez um boneco meio early, apressado. O boneco, ele não tenha tanta experiência. Eu esperava agora, na verdade, ele tentar o DDD dele. Não é uma boa matchup, ainda, mas... Ele pode tentar pegar o Hermon nos gimmicks. Voltar pro K. Row. Talvez ele conheça algum tipo de tech do K. Row na Lylat que seja favorável. Super específico, aquele spike. Isso. O spike de up smash na LED. Que o Ono já fez hoje. Inclusive, ele matou com o helicóptero hoje também. Nossa. Foi lindo. Nossa. Meu irmão já aproveitando dos projetos aí do K. Row jogado no nada e pegando com o Rebelsguard. Ponendo agora os smashes no vento do Ono. Lindo o Rebelsguard. A Sene, a low percentage. Ótima conversão do Ono. Sabe que os projetos levam em up smash do K. Row. Opa, dá um... Meu irmão esperou que o Ono tá sempre batendo. No caso, ele deu um counter, mas ele esperou e deu um spike muito bonito. Ele tentou jogar o... O Hermon pra cima da bola de canhão, mas o Hermon tava com porcentagem muito alta pra poder bater na bola. Jogando muito bem esse jogo. O Hermon tá jogando bem que só esse jogo. Mas o canhão mata muito cedo. O canhão na ledge, ele não quis arriscar outra opção e tomar um punish. Não tava muito seguro. Não sabia o que fazer, na verdade. Eu não saberia o que fazer ali com o canhão. Conseguiu parar o dash pra dar o Rebelsguard agora. Acabou tomando uma bola de canhão na cara. Boa... Bateu na fraqueza do nerd do K. Row, que não seria a barriga dele. O Ono várias vezes tá terrisado, batendo. Algumas dão frutos, mas se o Hermon ficar ligado de novo, isso vai poder custar o jogo pro Ono. É a última chance dele de virar esse set. Lindo o ferro do Lemon. Agora o back air. O Lemon tentou ir pro down air. Ele foi um pouco dancioso ali por esse down air. Se ele tivesse só o back air, como foi agora, talvez o Ono tivesse voltado. Muito bom. Rebelsguard. Ascene. Ele tá pegando muitos Rebelsguard. Tá muito bom isso. Ele tá toda hora com Ascene. Nossa, lindo up tilt por parte do Ono. Impedindo que o Hermon caísse no chão. Aí indo batendo ali e foi impunido. Foi um ótimo monte aéreo. Agora conversões de greve aí do Hermon. Perdeu umas três conversões seguidas. Opa enterrou o jab. Canhão no tech chase. Inquestionável esse jab aí pro pai do Ono. Optrou pra tentar deixar o Joker no ar, mas eu também não entendi essa parte do Ono. Opa, pegou no pula pirata. Pula pirata. Vestia tá aqui saindo de Nair. K-Roll dando vários Nair também, tentando as novas conversões. Mais uma vez o counter. F-Tilt na LED. Esse jogo talvez... Olha, Perry down air. Spike. Lindo down air. 69. Nice. Ó, o Félix só ganhou porque ele tava na vantagem do 69. Nice. Se não fosse por isso, ele teria perdido facilmente. Obviamente. Bom, no geral esse jogo foi bem mais confortável pro Félix. Acho que a escolha de lá é de plataformas. O layout não muito convencional pode ter ajudado ele a aterrissar. E ele teve as conversões offstage que ele precisava. Bem earlier. Agora vamos pra PS2, né? Famosa segunda casa do Joker. Acredito que o irmão não troque, ele mantém o Joker. Eu não vejo porque ele mudar o personagem nessa altura. Esse jogo também pode resetar o mind do Félix, pode também abalar um pouco o irmão. O irmão depois ganha duas, aí tu perde do cara, tu pensa, ah não, eu posso perder mesmo. O Félix ganhou uma partida, tá 2x1. É, o Ono, isso. PS2 já começando com os projetos. O Ono já tentando converter a partida da Coroa, mas o irmão tomou muito dano. É, daqui a pouco teremos a Senna. Por que ele não pegou nenhuma Rebels Guard? Essa barra toda foi só do dano normal. Ele até vai ter a Senna, mas vai ser em consideração bem alta. Errou ali as conversões, não pegou no time certo. Coroa, mantém o Rebels Guard. Segurou bastante esse Rebels Guard. Ele já esperando a volta da Coroa com o Counter. Opa, dá um smash, dá um air. Já buscando essas kill porcentage, o Ono tem que ter cuidado com a Senna. Parar de jogar essas balas de canhão. O irmão tá dando esses counters, ou começar a jogar ao redor desse counter. O irmão tá dando muito counter nesse jogo. Puniu bem o Ferdo Kroll. Ótimo back air, tirou essa porcentagem no meio do stage. Nossa, deu uma aterrissada horrível na frente do Félix. O iFando com as pistolas, o Félix soube e puniu muito bem. Boas conversões de greve. Deixando a situação de guardia. Pistola infinita agora. Eu acho que ele podia ter mantido no 1, peri. Com a segunda pistola. Back air, não deixando o Félix voltar de jeito nenhum. De guardia, mantendo sempre o Félix do lado de fora. Opa. Sem punish por cima, por parte do Félix. Lindo rebel's guard no... Caraca, o back air pegando. Pegou por causa do DI do Félix. O irmão precisa voltar a jogar ao redor... O Félix, na verdade, precisa jogar ao redor mais desses counters, desse rebel's guard. O irmão tá tirando muita vantagem desses rebel's guard que ele tá acertando. Ele tá toda hora com a Senna nesse set. Ele tá tornando a vida do Félix um inferno. Esse Zwift do Félix, ou seja, tão custando bastante pra ele. Pistola. Dá uma pistola. Agora, né, pra throw. Não acertou a conversão. Rebels guard. De novo, o Arsene já na metade dele. Já temos o Arsene. Olha, ótimo. Dá um throw pra back air. Bom back air. Pegando pelo lado com as pistolas, jogando pra fora, mantendo sempre que mantém desvantagem. Do K.R.O. salvando ele, de continuar o edguardo. Muito boa a escolha de neutro ali do irmão. Ele concedeu o K.R.O. voltar pra fase pra manter o center stage. É uma ótima escolha. Apesar dele perder um pouco do edguardo. O Félix tentou uma leitura ali com um down smash em cima da plataforma. Mas o... O irmão já tinha pulado. Já tava preparando o setup dele. A Senna. O irmão tem que saber que o Félix tá sempre querendo pegar essas stocks no meio da fase. Alta porcentagem, dá um throw do K.R.O. levando a kill. Agora é só o irmão ter paciência e jogar ele offstage. Tem que tomar cuidado com essas armas. Talvez tomar um upset, tomar outro spike. Lindo os Rebels Guards. Nem eu tinha enxergado que ele tinha acertado. Tá capitalizando demais em cima dos Rebels Guards. Nossa! Ele não. Ele errou a land. Ele ficou com medo de que ele fosse cair na fase, fosse ser punido. Ele botou pra fora. Custou a ele uma estoque a 20%. Nossa! Talvez o jogo. Dois a dois agora. Esperemos que não custe o set. É. Foi tenso isso, senhoras e senhores. Foi muito. Esse set foi bem legal de assistir. Tá bem bacana pro New Commerce. Foi bem... A vantagem do Hermon foi dele o jogo todo. Ele vacilava aqui e ali e custava estoque. Mas no geral ele sempre manteve vantagem. Porém esse final custou o jogo. Esse final foi totalmente anticlimático. Esperemos agora o jogo 5. PS2 de novo? Não acho que... Eu não vi qual era o set. Eu vou olhando pro Aquino porque ele é muito lindo. Não tá em câmera. Ninguém vai te ver. Opa! Tá o Insiri. Tá o Insiri. Mudou o set? Talvez não quisesse mais plataforma no meio. Uma fase maior. Né. Talvez ele queira espaço pra jogar as merendas dele. Ah não. Isso foi a escolha do Hermon, né? Estranho. Ele saiu de uma convenção de NERC. Geralmente é legal levar pra grebe. Talvez ele queira só mudar as plataformas. Pra cima do Quero. Geralmente a escolha de estar em Insiri é quando você quer uma fase maior. Com mais espaço. Você não liga tanto pras plataformas dela. Até porque elas não tão lá o tempo todo. Uhum. Ah, eu acho que... Tu pode usar, mas tu não pode estar confiando nelas. Aham. Olha, ele errou o timing. Aham? Olha só esse hambúrguer. Nossa. Essa é bola caramelizada? Não, é barbecue. Isso é pra gente? Barbecue é o nosso time, só. Como é que tá isso aí? O combo é 25, só o número 25. Mais tarde. Nois. Voltando pra partida, o Hermon garantiu agora uma kill. A gente ficou distraído pelo hambúrguer. Era muito lindo, gente. É. Voltando aqui, o Hermon ainda com a Senna pegando poucas conversões, muitos dash ataques. Ele poderia estar convertendo um pouco melhor, talvez. Mas, no geral, a vantagem é dele. Ele tá sabendo jogar muito bem a matchup. O Félix tá tendo dificuldade. Dá um smash. Correu pro grab e tomou dar um smash clássico. Não dá pra dar esses overextended quando você tá com alta porcentagem. Tem que tomar cuidado com isso. Ele superou a armor e ignorou, mas ele ainda tomou o dano do Eiham. O dano de Cuff. E a Senna. Ele tomou a coroa. O Félix tentou converter a partida da coroa. Dá um up-up smash, mas errou. Conforme. Félix voltando pra fase com up-b. Off-stage ainda. F-Shilt. A situação de desvantagem voltou. A senna do Hermon. Saindo com o Nerd Shield. Muito bem. A Senna já acabando. Vamos ter um jogo bem parelho. Uma chance do Félix virar esse jogo. Bala de canhão, mas não garantiu o estoque. O Hermon com medo e o Félix punindo. E o Félix punindo a corda do Juker. Muito bem. Não spikando, mas garantindo a kill. É o que precisa nesse momento. Ele pode ganhar esse set. Pode virar. Desce. Reveste. 3-0. Tudo depende. Agora o Hermon vai ter que voltar a ter essas... Bom Rebels Guard. Agora a gente vai ter que dar a Senna. Talvez ele consiga pegar a kill agora. Se fosse um psmash, eu acho que teria perigo. Ele errou o time ali. O up-air estava certo. Estava muito alto para o psmash, mas ele errou o time. Vai punir. Ótimo. Back-air. Não sei se foi ataque. Ótima punição agora do pai do Hermon. Agora ele aproveita o resto desse Ascene para criar o máximo possibilidade possível. Já é a vantagem dele nesse exato momento. Nossa, que ótima conversão ali do Hermon com esse ataque. Sobre o back-air. Voltando para a situação de vantagem. Não dá para pegar o kill direito por cima quando ele está com o helicóptero. Ótimo Rebels Guard. Criando situação com o grab. É de guard. Ele decidiu resetar o neutro. Situação perigosa aqui. O Hermon tem que tomar cuidado. O Ascene já está voltando. O Ono. Pegou a coroa com o F-Chilt. Vantagem de tempo nessa metiope é do Hermon. Ele pode ter toda a paciência dele. Uma hora o Ascene vai voltar. Agora é de guard. Opa! Nossa! Foi gencado pelo helicóptero. Ele jogou o Grappling Hulk para o lado errado. O Ifo, ele não tecou o helicóptero e custou o set dele. Irmão, foi para a Luzes. Não foi... Várias infelicidades aconteceram para ele. Ele não estava preparado para elas. E o Félix virou o jogo. Deu o revés 3-0. 3x2 para o Félix avançando para a Grand Finals. Nossa, o jogo... Nossa, ele jogou tão bem, velho. Não posso nem dizer. Caralho. Ele estava jogando muito bem, velho. Ele estava... As conversões dele estavam excelentes, velho. Não pode ser nada. Essas vaciladas na última estoque das duas últimas partidas foram extremamente decepcionantes. Não tenho que admitir.